Quer aprender uma receita de cookies sem açúcar delicioso e nutritivo? Vem comigo! Vou precisar de duas colheres de sopa de leite vegetal, uma colher de sopa de óleo de coco, duas colheres de sopa de iogurte grego sem sabor, meia xícara de aveia em flocos, uma dose de monoei chocolate, Chocolift a gosto. Agora que eu já misturei todos os ingredientes, eu vou moldar as bolinhas de uma forma untada ou com papel manteiga para levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. E estão prontos os nossos cookies de chocolate, uma receita super fácil, rápida e prática. Para continuar por dentro das receitas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para continuar por dentro das receitas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau! 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 Tchau!